É a Muriçoca, soca, 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 soca E a Muriçoca pica, 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 pica E a Muriçoca, soca, 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 soca E a Muriçoca pica, 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 pica Esse é o rei da Cacimbinha, amor, cê é original Sola essa porra aí, meu tecarista, vai Juro beba, meu tecarista aqui, tá cheio E a Muriçoca, soca, 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 soca E a Muriçoca pica, 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 pica Deixa a baixinha que eu vou cantar, lendo Tu quer dormir de noite, não consegui dormir Para os unidos nos ouvir, a Muriçoca vem aí Tu quer dormir de noite, não consegui dormir Olha os unidos, vamos embora, vamos embora aí E a Muriçoca, soca, 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 soca E a Muriçoca pica, 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 pica Oi a Muriçoca, soca, 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 soca Lá em São Paulo, foi seu outro exemplo que eu era tenor Eu disse pica, pica Puxa o solinho, Juro beba, vamos embora Que essa música é boa demais, a minha atoria Inclusive, tô até fazendo agora Quando a gente toma uma cachaça, uma 51 Aí sai, sai no meio, tá virado na quieta Não é que não é rebote mais Deixa a baixinha, a outra parte Tô querendo dormir, mas eu não consigo A Muriçoca vem, vem morder o meu umbigo Tô conseguindo dormir, mas eu tô na merda A Muriçoca vem, vem picar na minha perna Soca, 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 soca E a Muriçoca pica, 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 pica E a Muriçoca, soca, 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 soca E a Muriçoca pica, 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 pica Puxa o solinho, esse é o rei da Caciminha Uma letra dessa aqui É pra ir pra academia brasileira de música Que letra, né? Não é um prêmio, que é uma letra Eu fiquei, inclusive, quase dois anos pra escrever essa música E graças a Deus é sucesso O rei da Caciminha chegou pra esbalar os paredão